Final de tarde Você, cansado ou cansada do trabalho, volta para casa pensando em descansar, assistir uma TV, dá uma relaxada. Ou ler talvez um jornal, ouvir uma música, para poder relaxar, descansar um pouco e continuar tudo, de novo, no outro dia. Mas nem sempre é assim, não é? Entra em casa, trazendo consigo preocupações, problemas, tensão nervosa, misturados com a parte sentimental e encontra um lar cheio de mais problemas, discussão, diz que me diz. Enfim, não encontras a paz. Sente um vazio dentro de si, parecendo que o mundo vai desabar sobre a sua cabeça. Por que tanta briga, discussão e desentendimento? Assim, nunca iremos adquirir forças para enfrentarmos o novo dia de amanhã. O que fazer? Como tratar com a situação? Reze um Pai Nosso e peça a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para te socorrer e que Nossa Senhora do Testerro possa desterrar tudo que estiver atrapalhando a tua vida. Que a luz divina te ilumine e que sintas o aroma da paz dentro da tua choupana. Porque estamos aqui de passagem e os poucos minutos que nos restam queremos um pouco de felicidade. Então rogo aos caboclos e caboclas da Umbanda, rogo aos pretos velhos e pretas velhas da Umbanda, rogo aos ciganos e ciganas da Umbanda, rogo a Exu e Pombagira da Quimbanda, rogo a todos os espíritos das crianças Cosme e Damião da Umbanda, e rogo a todos os espíritos de luz que se encontram no astral superior, observando esta nossa conversa neste exato momento em que tu deste play neste vídeo, sem saber que irias encontrar, enfim, a ajuda necessária para o descanso e o acalmamento do seu espírito, do seu ânimo, da sua ansiedade e da sua depressão. A partir de agora, todas as forças do cosmos, todas as forças e energias dos elementais da natureza possam te libertar de todo o mal, de toda a infelicidade, de toda a energia negativa, de tudo o que atrasa a tua vida. Meu nome é Emerson de Ossain, eu sou o editor do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda, e é o que eu te desejo neste final de trabalho, neste final de tarde, neste retorno para o teu lar, para que o teu espírito, o teu corpo e a tua alma possam descansar e no bom dia vindouro possa recomeçar tudo de novo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.